Ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme do TIE. Qual foi a dificuldade que você teve quando você foi fazer a regulagem de tensor do seu instrumento? Quando você pegou o seu instrumento para regular o tensor, qual que foi a dificuldade que você teve? Qual foi a barreira que você teve? Foi o medo de quebrar o tensor, alguma coisa assim? O que você teve de preocupação na regulagem do tensor? Ou foi muito tranquilo para você? Você já chegou, fez a mesma coisa que você viu no vídeo e deu tudo certinho? Eu acredito que você pode ter ficado com medo de estragar o braço do seu instrumento. Certo? Só que em questão de estragar o braço do instrumento, você não estraga o braço não. Mas o que pode acontecer é de você quebrar o tensor do seu instrumento. Seja guitarra, violão ou contrabaixo. E esse vídeo é justamente para te mostrar dois erros que fazem com que o tensor quebre. Dois erros que fazem com que o tensor quebre. Certo? O primeiro erro que faz com que o tensor quebre é você, na hora que você encaixa a chave, você girar o tensor, você vê que ele está girando. Você percebe que a bala do tensor está girando, mas ela está pesada demais. Certo? Aí o que você tem que fazer? Você tem que lubrificar o tensor para que ele fique mais macio. Isso acontece, ele fica pesado devido a muito tempo de você não regular o tensor. E aí ele vai oxidando, e aí ele vai ficando travado. Então você tem que lubrificar o tensor para que ele fique mais macio. Tá? E assim ele vai girar bem mais confortável. Você vai ficar mais tranquilo para girar o tensor. E o segundo erro que faz com que você quebre o tensor, é quando você gira o tensor várias vezes, vai chegar um ponto que a chave não vai mais. E você continua forçando a chave. Agora, se você não viu os vídeos, qual é o limite do tensor, como regular o tensor do seu instrumento, ou como lubrificar o tensor, eles vão aparecer aqui embaixo agora, e você pode ver esses vídeos. Assim você pode regular o tensor tranquilamente, sem nenhuma preocupação de estragar o tensor. É só você seguir esses vídeos, assistir eles, que você vai ter todo o conteúdo que você precisa para regular o tensor do seu instrumento. E lembrando, o tensor do instrumento é obrigação o dono do instrumento saber regular. Tá? É obrigação. Porque qualquer lugar que você tiver, se tiver uma mudança de tempo, o braço oscilar, você vai regular o tensor do seu instrumento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, dê um like de positivo, compartilha esse vídeo com seus amigos, para eles terem a ideia do que pode estragar o tensor, o que faz quebrar o tensor, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito, porque você se inscrevendo no canal, você vai receber todos os outros vídeos que eu vou postar. Afinal, esse aqui é o vigésimo vídeo, né? Vigésimo vídeo da sequência de 60 vídeos. Um de 60 vídeos. Um por dia. A consequência de 60 vídeos. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Eu te vejo aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau!